E aí galera, chega de sofrimento se você não tem uma TV como essa que é que não precisa de antena digital porque de primeiro tinha um Azinho aqui ó tinha um Azinho aqui ó tinha um Azinho aqui né de antena digital e agora, todo mundo agora mudou para o sinal digital e nem todo mundo tem um aparelho nem antena então, tem uma solução para você surge aí com preço de Black Friday a antena digital sem aparelho não precisa mais de aparelho preço de Black Friday ó aí está a antena digital preço de Black Friday apenas R$ 1,99 tá e você pode encomendar no site e aí vai sumir o Azinho da sua TV, ok? Isso aí sempre um passo à frente